A CIDADE NO BRASIL Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois escuros tem um guarda-chuva Se um pininho de tinta cair em um pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda caivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela branco navegando Tratando o céu e o mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granada, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco seis retas é fácil fazer Um castelo que descolorirá Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo Que descolorirá Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo Que descolorirá Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo Obrigado.